O que é que a gente acordar é o momento que a gente veio da Língua, né? E a gente conseguiu gravar aqui. Chegamos a estudar em medicina. Eu fiz 4 horas de reforço de reação. Estou vendo que parecia o que ele não estava aqui. Exatamente. Valde Marleuza. A disposição do Náutico, o trabalho do Náutico, eu consigo diferenciar. O que nós temos é que ter consciência do que foi feito e continuarmos o trabalho dentro do que a gente estiver sempre planejado. Eu acho que o Náutico é bem representado. Eu tenho que ter muita luta, muita competa no futebol e no futebol. Eu gostei bastante. Agora, Valde Marleuza, a defesa tomou 3 gols em menos de 15 minutos. Uma defesa que não tinha sido vazada ainda. O que aconteceu naqueles primeiros minutos? São coisas que acontecem dentro do futebol. Você não espera que venha em frente a bola. Até no quarto gol também, ela caiu no encontro e a gente falhou na marcação. Mas não aconteceu. Foi fatalidade. Foi erro nosso. Nós reconhecemos isso. Mas o sentimento do futebol, do futebol, do futebol e do futebol, do futebol e do futebol, do futebol e do futebol e do futebol e do futebol. Na competição, foi isso. O jogador estava ansioso. Isso atrapalhou no momento desse ano do jogo? Não, não. Eu desconheço a sua declaração. Ele não querendo entrar em uma entrevista nesse ano. Eles foram convocados e não vieram. Só veio o garoto lateral do gol. O dono amigo. O dono amigo. O seu funcionário. Não faz diferença nenhuma. Acho que o que a gente faz na vida da gente, o trabalho que a gente leva, o que a gente tem durante todos os dias, é o que eu tenho que fazer no comercial. Então, se não é porque a gente tem um jogo, um clássico, que vai modificar a vida de um campeonato. Foi bom, mas foi bom. O futebol e o futebol da equipe. Eu sei que ainda pode fazer. Ainda estamos em uma quinta rodada da coleção. Bom, Valdemar. Valdemar, quanto à atuação de João Ananias nesse que foi o primeiro clássico dele? Ele deixou a desejar, na sua opinião? Não. Ele tomou uma pancada muito forte. Tomou uma pancada muito forte no ínimos e ele sentiu. Ele deixou a desejar ter toda a confiança, bem trabalhado, jogado. Fiz quatro partidas muito bem. Tem muito a crescer. É uma grande promessa do nosso. E você compactou com o pensamento da direção quanto à arbitragem do jogo? Eu acho que está falando de arbitragem, não é perda de tempo. É perda de tempo. Um jogador comete cinco faltas de um lado. O outro comete uma falta e leva um cartão. O outro comete não tem nunca comentando nada. Tenho que, sim, tornar a falar que o que aconteceu com o Rogério, aquilo sim. E merecem muitas condições, infelizmente. As pessoas precisam se tocar a respeito do que é o esporte, o que é o futebol, como é que as coisas têm que se processar.